Fala galera, estamos de volta para mais uma simulação no canal e hoje teremos a estreia do Galo na Libertadores, hein? Jogo fora de casa, vai enfrentar o time do La Guaira. Vem aqui embaixo, deixa o seu comentário, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sino. Lembrando, é CPU contra CPU, só bora! Oi, muito boa noite! Pra você ligado na Globo, agora é hora de acompanhar um outro grande jogo. Diz pra você curtir, como quem gosta de futebol. Diz pra você curtir. Bola em jogo pra você ligado na Globo. Bom, se os primeiros 30 segundos servirem como mostra os dois times, tendem a apertar os seus adversários o tempo todo. Manda pra frente, arma a correria. Tietê. Alonso. Bola perigosa posição, é boa! Bola lançada pro campo de ataque. Bateu pro gol! Gol do Atlético! Deu certo! Deu certo! Não foi na velocidade, mas foi no domínio, no chute firme e forte pro fundo do gol! 1 a 0! 1 a 0! De ataque, agora foi uma na base da bola esticada. De novo, ameaçando jogar lá dentro da área. Arrumou! Bateu pro gol! Chuta pra fora! E ele bateu bem! Consciente, fez o que tinha que ser feito, deu azar. Fernandes. Fernandes. Tietê. Vai na base do lançamento. Resolve bater lá pra frente. Não é toda hora que dá pra sair tocando. Alonso. Bola perigosa posição, é boa! Futebol na Globo, aqui é emoção. Sadia, peito de frango, seu dia a dia mais saudável. Afastou do primeiro lance. Fica com o arremesso lateral. Vai prendendo bola, não consegue a jogada pra criar chance de gol. Agora, talvez. Chegou perigosamente! Pro gol! Gol! Gol do Atlético! Não é à toa, não, que a torcida fica em pé cada vez que ele pega. Como pegou agora, mete o pé direito na bola com precisão. Bola pro fundo do gol! Olha que boa a bola! Gol! Bem demais! E a batida muito bem feita. Olha como ele pega na bola. Lado de dentro, a chapa do pé. Mandando com efeito. A bola vem girando, girando. Sai do goleiro pro fundo do gol! E é natural que isso vai empolgando o time, empurrando o time. E é muito cedo pra você economizar e querer administrar resultado. Se impõe, controla o jogo no campo de ataque. Tenta dar volume e até aumentar o placar. Se deixar gostar do jogo, já já eles encontram uma bola e empata a partida. Bola perigosa, posição é boa! Pra fora! Perde a chance do jogo! Tietê. Keno. Keno, outra vez com a possibilidade do cruzamento na área. Bem na jogada individual. Bateu pro gol! Espetacular defesa do goleiro! Fernandes. Ela foi desviada em escanteio. Pequeno, cobra curtinho. Olha pra área. A bola foi a... O juiz apita aí o Inter no final do primeiro tempo. Aqui, fim de primeiro tempo. Bola em jogo. Começa o segundo tempo. Tietê. Vai se mexendo, vai buscando espaço. Tem que encarar a marcação. Ameaçou, dá uma gingadinha ali. Ele fica no chão e o árbitro apita a falta. Tietê. Tietê. Fernandes. Cruzamento. Chegou. Cabeçou! O toque de cabeça vai pra fora. Ameaçou! Reencaram a marcação. Tenta a jogada pela esquerda. Gingo olhou para a área e joga o pé, pega sensacionalmente o goleiro. Para dentro da área a bola. Até dá para chutar, chegou perigosamente. Espetáculo de defesa do goleiro. Cabeçada! Cabeçada! Gol! 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 A bola que já pesava mais. Agora tem mesmo um monte de quilo. Gol! 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 Tira! Joga para longe. Gol! 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 Vem na jogada individual. Toca a bola na direita. Bola para a área. 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 Muito bem.